A representante, a primeira representante das mulheres, se Deus quiser, no maior bolso desse país que a presidência deve ter. Eu vou honrar essa representação. O presidente Lula sempre disse pra mim, olha, governar, governar, eles sempre disseram que governaram. Nós somos diferentes, porque a gente não governa, a gente tem a obrigação de cuidar do povo brasileiro. É isso que o povo brasileiro quer, ser que alguém cuide deles e quem sobe ao primeiro cargo desse país tem a obrigação de cuidar do povo. E aí eu digo pras mulheres, eu vou cuidar do povo brasileiro. Eu vou cuidar do povo brasileiro com carinho e atenção de uma mãe. Assim como as mulheres, cuidam dos seus filhos. E queria dizer mais de uma coisa pra vocês. Eu tenho de honrar as milhões de mulheres desse país que criou e deu à luz a outra metade os bilhões de homens. Eu vou honrar essas mulheres e quero honrá-las fazendo como o presidente Lula fez. O presidente Lula foi o maior presidente desse país conhecido. E eu serei a primeira e a melhor presidenta desse país conhecido. Se Deus quiser que vocês me ajudaram, que o voto de vocês, no dia 31, brigando de hoje até lá, pra que a gente juntos façamos do dia 31 uma troca para o dia 13. E eu serei a primeira e a melhor presidenta desse país conhecido. E eu serei a primeira e a melhor presidenta desse país conhecido. um ato cultural aqui para os meninos de Sinhar. Um passinho atrás, faz favor, não no ônibus que a gente vai, pessoal. Por favor, um passinho atrás. E nós vamos ter aqui a apresentação das meninas de Sinhar do São Tarparino, do Velho Veracruz, da região Oeste de BH. Com vocês, as meninas de Sinhar. Com vocês, as meninas de Sinhar. Um passinho atrás, faz favor, não sejam as meninas de Sinhar. E nós vamos ter aqui a apresentação das meninas de Sinhar. E nós vamos ter aqui a apresentação das meninas de Sinhar.